Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo, é que você está querendo informações sobre o Aviator Milionário. Essa sala de sinais aí, uma sala VIP, e se você vai ter resultado com essa sala, se é uma sala muito assertiva. Beleza? E nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre o Aviator Milionário e dar meu depoimento, beleza? Então, o Aviator Milionário, como eu já disse, ele é uma sala de sinais VIP, que é uma sala que joga sinais para você 24 horas por dia, você não precisa ter um horário específico para poder operar, você pode pegar sinais nas suas horas vagas, durante o dia inteiro, porque quando aparece uma oportunidade boa dentro do Aviator, a sala de sinais manda a entrada para você, é só você copiar o sinal e clicar lá dentro da casa de apostas que você estiver operando e dar o gain, beleza? Então, é uma sala de sinais muito assertiva, muito boa. Eu, quando comecei a operar com o Aviator, eu, às vezes, tinha dias que eu lucrava bastante, e a maioria dos dias eu perdia. Eu estava começando a meio que desistir, porque, cara, você entra dentro desse negócio de aposta aí para ganhar dinheiro, não para perder, e eu só estava perdendo. Eu estava presto a desistir, até que eu assisti um vídeo de um rapaz falando bem dessa sala de sinais, do Aviator Milionário, no Facebook. Ele falava que estava tendo lucros absurdos e isso, aquilo, e aquilo ali chamou um pouco da minha atenção, porque eu já tinha visto vários anúncios de outras salas de sinais, mas, para mim, sala de sinal era golpe, era chucho. Se não, se toda sala de sinais tinha essa certidade tão boa assim, era para todo mundo estar rico, né? Então, eu estava meio pé, meio atrás. Eu comecei a pesquisar um pouquinho mais a fundo e vi que várias pessoas estavam realmente ganhando dinheiro com essa sala de sinais do Aviator Milionário. E resolvi dar uma chance, adquirir a sala de sinais do Aviator Milionário, e comecei com uma banca baixa, uma banca inicial de R$100, buscando de 5% a 10% ao dia. Batia, stop ring, cara, saía do mercado, não continuava aí nas apostas. Não importa que a sala de sinais está dando sinais 24 horas por dia, já mandou mais de 200 sinais no dia, não importa. Batia meu stop ring com duas ou três entradas, saía do mercado, não ficava arriscando. E desse jeito, na primeira semana, eu consegui dobrar o valor do meu capital, da minha banca inicial. Então, cara, na hora que eu vi que eu só estava lucrando, minha mente explodiu. Falei, cara, vou focar nisso e foquei. E hoje já tem uma banca diária, hoje eu opero com banca diárias. Eu não coloco um valor inicial e deixo aquele valor um mês. Hoje eu opero com banca diárias de R$1.000. Buscando ainda coisa de 5% a 10% ao dia e apenas com os sinais do Aviator Milionário. Então, cara, é uma assertividade absurda dessa sala de sinais. Você só não vai conseguir lucrar com essa sala se você não seguir o gerenciamento. Se você quiser pegar todos os sinais do dia, você vai ter lucro? Vai. Mas uma hora o stop vem, o loss vem. Então, tomem cuidado com isso. Bateu o teu stop ring? Sai do mercado. Não fica operando o dia inteiro. Porque a sala é boa, mas uma hora o loss vem. Então, não fique arriscando. Bateu o stop ring? Sai. Porque quando você adquire a sala de sinais do Aviator Milionário, chega com acesso ao seu e-mail da forma tudo certinho, tudo tranquilo. E com isso você ganha um mini curso. Um mini curso que ensina você a se cadastrar uma plataforma, você fazer saque, fazer depósitos. Ele te ensina até algumas estratégias manuais que você pode aplicar junto com a sala de sinais. Então, vai dobrar a assertividade da sala. Então, a assertividade dela dobra absurdamente. Então, é muito bom mesmo. Além disso, você ganha um acesso. A sala de sinais é no grupo via Telegram. Você precisa baixar o Telegram no seu celular ou computador. Eles mandam por ali. É o tempo todo. Eu vi algumas pessoas preocupadas porque trabalham o dia inteiro. Você tem um período da noite ali para pegar os sinais. Cara, tranquilo. Eles mandam sinais o tempo todo. É o tempo todo mudando sinal. Então, você pode operar a qualquer horário. Só siga o gerenciamento. Seguir o gerenciamento com a sala de sinais que é assertiva demais, você vai sair positivo todos os meses. Beleza? É isso aí. Espero ter ajudado. Só se atentem na hora da compra da sala de sinais do Aviator Milionário. Ela só é vendida pelo site oficial. O site oficial é esse que eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Beleza? Porque está sendo uma sala muito visada. Uma sala que está tendo uma assertividade absurda. Então, muitas pessoas estão tentando fraudá-la. Estão tentando vender ela com o mesmo nome da sala do Aviator Milionário e não é a sala oficial. Então, se atentem na hora da compra. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? É isso aí. Espero ter ajudado. Até mais.